Forró Top Vip, Guilherme, Tecla Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, dourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã É saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maturo, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou magro do raiz Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou magro do Nutella Sou magro do de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou magro do Nutella Sou magro do de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou magro do Nutella Sou magro do de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou magro do Nutella Sou magro do de verdade Bora meu cartão de crédito Avenida Choba e Derezinha Piauí Abraço meu irmão Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho pra gata Cartão sem limite, dourado no Instagram Oi, pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matou o sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou mato do raiz Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Morro top, vim, pique, leve, teclas Chuma na bota, papá Atualizou! Eu sou do interior Mas eu não sou inferior Eu sou do interior Mas eu não sou inferior Por gentileza me respeito Seu jutro Alô, Luiz Armando da Rádio Caxias Maranhão Cê é topi, bibi E você quer me desprezar só porque eu ando descalço Rosinha fina de chinelo remendado Mas o meu coração é do tamanho do sertão Só julga a cara porque não vê coração Você quer me desprezar só porque eu cuido do gado E meu perfume é só o cheiro do mato Mas o meu coração é do tamanho do sertão Só julga a cara porque não vê coração Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Por gentileza, me respeite, seu doutor Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Por gentileza, me respeite, seu doutor Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Eu sou do interior, mas eu não sou inferior Por gentileza, me respeite, seu doutor Vem com a topi, bibi Vem com a topi, bibi Vem Guilherme Tecla Vem com a topi, bibi 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 Estava cansado de sofrer e você aparecer Fazendo juras de amor Você me enlouqueceu Mas era só engano E eu caí e foi de uma vez Quando pisquei Você lutou para o seu ex Oh Esmeralda Achei que só o seu nome era de pedra Mas tô vendo que o coração também tá nessa O que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Achei que só o seu nome era de pedra Mas tô vendo que o coração também tá nessa O que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Safoa, top, bibi E Guilherme Teclas A lua de divulgações Estourando tudo Estava cansado de sofrer e você aparecer Fazendo juras de amor Você me enlouqueceu Mas era só engano E eu caí e foi de uma vez Quando pisquei Você lutou para o seu ex Oh Esmeralda Achei que só o seu nome era de pedra Mas tô vendo que o coração também tá nessa O que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Achei que só o seu nome era de pedra Mas tô vendo que o coração também tá nessa Porque o que faz assim? Tá sendo bem pior pra mim Sepressão, bebê Vem com a Top Vip Sucesso atualizado Se você me ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não Mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade Eu vou parar na sua cama E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar DJ Miller, William Mix, Paulo do Paredão, DJ Luquinha, chama na bota Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Juro que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não Mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade Eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Ah, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, e eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, e eu vou correndo te encontrar Vem meio P3 DJ Merção Galera de Curitiba, Arro Maranhão Chama na bota, papai Se forra, top VIP Igname, tecla Alola de divulgações Explorando tudo O que foi embora Tô assim agora Longe de você Bem medo e chorando Tô me acabando O que vou fazer Eu faço tudo pra você voltar E imploro pra você me perdoar Eu sou o final É pouco Já tô ficando louco Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Não tá fácil E não tá fácil, não tá fácil sem você E não tá fácil, não tá fácil, vem me ver Alô, os meninos de Barão! Estourou, papai! Seforró Top Vip e Guilherme Declar! Vem! Eu faço tudo pra você voltar Imploro pra você me perdoar Eu sou o final, é pouco Já tô ficando louco Não tá fácil, não tá fácil sem você E não tá fácil, não tá fácil, vem me ver E não tá fácil, não tá fácil sem você E não tá fácil, não tá fácil, vem me ver Música O Guilherme Peck das TV E todo mundo está desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu estou te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo De deixa confidencial E fica comigo Ninguém precisa saber A bolsa tem que ser vivido A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma videochamada Fica grande a saudade viver A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma videochamada Fica grande a saudade viver Não sei até quando vou aguentar Eu tô em meio a quarentena Mergulhando em naves de sofrência Fazendo da minha casa algum tim-tim Então diga pra mim Você também sofre assim Eu tô em meio a quarentena Mergulhando em naves de sofrência Fazendo da minha casa algum tim-tim Então diga pra mim Você também sofria assim Então diga pra mim Ai bebê, ia ser nossa, hein? Se forró, toque, vip E Guilherme, declara Chama, bebê A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma vida chamada Fica grande a saudade viver A saudade já tá me matando Eu tô preso, não posso te ver E no ar tem uma vida chamada Fica grande a saudade viver Não sei até quando vou aguentar Eu tô em meio a quarentena A mergulhando em live de sofrência Fazendo da minha casa um botequim Então diga pra mim Você também sofria assim Eu tô em meio a quarentena Eu tô em meio a quarentena É pra bater no coração Já tô em meio a quarentena E Guilherme, teclas Tom, suí, tom, suí Fá E se apressando, bebê Cortaram minha luz Perdi meu emprego A minha geladeira A minha geladeira É só ovo e gelo E coisa sacanade que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? A terra da avenida tá tendo mais rumo que eu Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Cortaram minha luz Perdi meu emprego A minha geladeira É só ovo e gelo, bebê Depois da sacanade que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? A terra da avenida tá tendo mais rumo que eu Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque eu preciso falar com você Eu bebi minha bicicleta Quando acordo, lembro do seu rosto O seu corpo E não vai mais voltar E não vai mais voltar Não tem por que lembrar E se o sol alimenta uma saudade Não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar E não vai mais voltar Quando acordo, lembro do seu rosto Do seu corpo Veste um doce Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta Uma saudade Não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Controlo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixe mais Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Porque não tem valor Controlo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixe mais Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a mais Que já não me deixe mais Que já não me deixe mais Que já não me deixe mais No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado E foi estranho No calor da trans Escava da minha boca Uma frase vergonhada Sai eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar E foi estranho Sentimento misturado com o prazer Mas foi naquela hora Que vi que você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Não dói demais Tem ver com ele na rua E tem que engolir O meu ciúme Os homens me assumem Os homens me assumem No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado E foi estranho No calor da trans Escava da minha boca Uma frase vergonhada Sai eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar E foi estranho Sentimento misturado com o prazer Mas foi naquela hora Que vi que você Nunca vai me assumir E vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Não dói demais E ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some Eu me assumem Some Eu me assumem Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção Não dói demais E ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some Eu não assumi Some Eu não assumi Você é top VIP Parece que eu tô bem Ou não O brilho dos meus olhos É o resto de choro Enquanto ela não vem Ou não Me deixa aqui em casa Sem ela tá osso Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Bora dar uma CDs Formiga CDs Parece que eu tô bem Parece que eu tô bem Ou não O brilho dos meus olhos É o resto de choro Enquanto ela não vem Ou não Me deixa aqui em casa Sem ela tá osso Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Eu quero meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda Bora ser o Roberto Kisse Galera do Rio de Janeiro Um abraço ali Wellington Top, Vip, Guilherme e Teclas É show, papai É pra bater no paradão É top, Vip, Guilherme e Teclas Retome o sonho Retome o sonho Vai! Sua amor traz dor Eu prefiro a solidão Você se foi E me deixou na contramão Sua amor traz dor Eu prefiro a solidão Você se foi E me deixou na contramão Eu poderia até correr atrás Fazer de tudo pra você voltar Mas decidi calar o coração E dar ouvidos pra minha razão Pra minha razão Ei! Você se foi E no momento em que eu mais precisei Fui objeto Mas esse jogo foi eu quem virei Você se foi E no momento em que eu mais precisei Fui objeto Mas esse jogo foi eu quem virei Sua amor traz dor Eu prefiro a solidão Você se foi E me deixou na contramão Sua amor traz dor Eu prefiro a solidão Você se foi E me deixou na contramão Eu poderia até correr atrás Fazer de tudo pra você voltar Mas decidi calar o coração E dar ouvidos pra minha razão E dar ouvidos pra minha razão Ei! Você se foi E no momento em que eu mais precisei Fui objeto Mas esse jogo foi eu quem virei Você se foi E no momento em que eu mais precisei Fui objeto Mas esse jogo foi eu quem virei Isso é pressão, bebê! Isso é forró, top-bip-bip E Guilherme Teclas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti